o passo a passo dessa partinha aqui com a tesoura reta primeiro arredonda embaixo, aqui a partinha que eu já arredondei, todo mundo já consegue fazer isso depois levanta tudo e faz em movimentos circulares com a tesoura reta e tirando o excesso isso depois que eu já passei todo o adaptador no corpo pega de trás tem muita gente que tem dificuldade de fazer a parte de dentro, você vai pegar o bracinho a pata dela e vai fazer um giro para fora aí você vem aqui dentro com a mão aqui você gira para cá e faz de dentro de dentro para fora na medida da patinha do círculo que você deixou embaixo beleza? feito isso a parte de dentro girando a patinha dela para fora você solta com a mão esquerda quando ela volta ela volta tosada aí você pega do meio da pata e continua vindo fazendo a tosa tirando o excesso por fora até o meio depois desce de novo movimentos circulares com a ponta da tesoura para baixo para quem não está acostumado em fazer reto automaticamente pode ver que já ficou aquele acabamento perfeito vai lá pega o lado aberto do pente levanta para ver se realmente não ficou aquelas pontas exageradas levantou tudo algumas pontinhas que sobrar tchau tchau vem aqui faz movimentos circulares de novo pulindo estou usando a tesoura a reta mas você pode fazer com uma tesoura tubarão movimentos circulares movimentos circulares descendo vem de trás do meio da pata da frente para o meio da pata na frente e no sentido do pescoço ó pronto fizemos esse lado não foi? agora vamos para frente para ver o que aconteceu agora essa parte aqui de dentro da frente está volumosa está com bastante volume você vai pegar e vai só complementar o giro dela agora o círculo levanta essa pata esquerda dela e deixa uma só para você trabalhar ou pode deixar apoiado e você continua fazendo movimentos circulares tirando seguindo a linha do círculo embaixo que você já deixou preparada a patinha tudo que passar desse círculo você vai tirar o volume fizemos a parte da frente vamos fazer o meio de dentro da patinha esse é o mais fácil que tem você pega vai levantar tudo com a tesoura com a ponta para lá só descer na linha reta aí fecha a sua pata depois faz movimentos circulares sentido para fora e fecha sua tosa volta aqui atrás lembra que a gente girou a pata já fizemos lá de dentro mas vem aqui subir uma ponta você tem que vir e tirar tá bom a pata é a altura que você tosou o corpo se o corpo ficou bem magrinho então a pata tem que ser um pouco mais curta se o corpo está bastante alto a pata também tem que estar um pouco mais tem que estar mais alta tá bom o volume olha o que acontece muito rápido para fazer a patinha e fica uma patinha bem redonda lembrando galera que isso aqui depois eu vou no final da tosa só estou tirando o grosso deixando já quase pronta no final da tosa eu pego tiro um tempinho só para me polir tudo que eu fiz desde o início eu vou fazer polindo tirando a tesoura semi-identada depois aquelas pontinhas para ficar bem cilíndrica mesmo para polir a gente não usa tesoura tubarão usa já tesoura semi-identada eu no caso uso a tesoura semi-identada agora galera a gente tirou o volume com a tesoura reta agora vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez a tesoura reta só tirando só o pozinho polindo com a tesoura semi-identada tudo bem vou mostrar essa pata e o corpo vai ser todo de novo mesmo procedimento que a gente fez polindo as partes ficam marcadas a tesoura semi-identada segue o passo a passo é isso aí e fechou beleza pode ligar aí a nossa aqui galera a tesoura Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar aqui embaixo minha plataforma de venda, tá bom? O link pra vocês entrarem, lá vocês vão poder adquirir como tosar passo a passo, fazendo, o jeito que eu pego, o jeito que eu faço o manuseio no rostinho do Malteis, tá bom? Então, tosar na tesoura do início ao fim, desde o corpo, arredondando as patas, a carinha vai estar explicando lá, galera. Por que que eu tô vendendo lá? Porque também eu sou filho de Deus e tenho contas a pagar, entendeu? E se vocês puderem me ajudar comprando lá essa videoaula, além de você estar aprendendo, vai ter o material comigo explicando. É, vai estar me ajudando, lógico, pagar pelo menos uma das minhas contas aí, tá bom, gente? Porque, assim, eu posto no YouTube, eu não tô recebendo nada do YouTube, tá bom? Tem muita gente que acha que eu tô ganhando dinheiro pro YouTube, tô ganhando porcaria nenhuma, entendeu? Eu perco tempo pra gravar. Deixa eu, às vezes, pegar um cachorro, porque o cubo, que nem agora, eu fiz essa tosa, tô filmando, já era pra me estar em outro cachorro. Mas não, eu parei pra poder fazer essa tosa e explicar algumas coisas aí pra vocês que tá aí atrás, beleza? Quem quiser também, traz aqui seus pets, aqui no meu Goitosa, fica na Avenida das Belezas, 572, tá bom? É, Billy Pet Wow Wow. Vou deixar o contato aqui embaixo também. Quem quiser também entrar em contato comigo, adquirir banhista, tosador, essa camisa personalizada minha, ó, tô vendendo também, barato, bem barato pra vocês aí, tá bom? Com esse camarada, pode ser diferente do Goitosa. Tá escrito só Goitosa atrás. Meu nome aqui, ó, que tá vendo a tesoura, ele é o sumbílio, o brasão. Tem também jaleco, jalecos que não grudam pelo, com o meu brasão também. Tá bom? Minha marca oficial. Foi feito pra mim, desenvolvido pra mim essa camisa. Tira aquelas camisas de beisebol, tá bom? Pra combinar com o meu estilo. Quem tiver interessado, compra. Quem não tiver, espero que tenha gostado aí da videoaula aí. E é isso aí. Vai tá tudo no link na descrição aqui, gente. E não esqueça, além de se inscrever no canal, ative o sininho pra vocês receberem novas notificações dos próximos vídeos, tá bom? E sempre eu vou tá tentando postar um vídeo longo e um curto pros clientes verem o antes e o depois, pra tá trazendo aqui seus animais, seus pets, pra eu tosar também. Pra mim ganhar o meu também, né? É possível, né? Só vocês aí ganhando com videoaula dessa, tá bom? Entendeu, gente? Fique na santa paz. Muito obrigado aí. Deixe seus comentários. E logo mais eu vou tá lançando uma videoaula bem completinha, bonitinha pra vocês aí, de brinde aí. Porque eu acho que tá chegando já os 75 mil inscritos aí no canal, tá bom? Mas lembrando, só lança o videoaula quando atinge pelo menos 2 mil visualizações. Ou 1.500, por aí. Eu não vou ficar lançando um monte de vídeo e não atingir, tipo, uma quantidade grande, tá bom? Até a próxima. Essa aqui é a Luna. Luna, dá um oi lá, dá um oi lá, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Dá uma voltinha nela aí. Dá uma visualizada, dá uma visualizada aqui nela aí. Pra eles verem. Agora é só tirar uma fotinha minha e ela e tchau. Vamos lá, vocês vão entrar no Google aqui. Abriu o Google. Vou colocar na barra de pesquisa. Elielsonbili.blogspot.com. Dê o Enter ou o Ir, vai automaticamente. Apertou aqui na sua esquerda. Nossos cursos já disponíveis. Abriu a plataforma dos cursos, tá vendo? O Elielsonbili curso, você vai descer. Selecionar o curso que você quer, né? O e-book de simbolo, as tosas, tanto lâmina 10 quanto tosas específicas da raça, tosas bebê. Vamos lá. Vamos pra tosas bebê, raça maltez. Ó. Aqui tá as especificações, o valor da tosas, você adquire o curso. Aqui você vai registrar seu e-mail, seu nome, seu último nome, que é que automaticamente vai te mandar pra conta do Paypal, tá bom? Pra você registrar seu cartão e efetuar o pagamento. Tá bom? Pagamento seguro, pelo aplicativo Seguro Paypal. Aí você efetua o pagamento e disponibiliza o download, beleza? Tamo junto, rapaziada.